Tô fazendo esse cast, essa beat quer mais Tô mostrando meu drip, ele pinga demais Tô fazendo sua hit, você ouve demais Então sente esse flow, elevado demais Tô fazendo esse cast, essa beat quer mais Tô mostrando meu drip, ele pinga demais Tô fazendo sua hit, você ouve demais Então sente esse flow, elevado demais Já sabe quem sou, não tira meu vulgo da boca É por isso que essa beat, ela já tá ficando rouca Pensei que fosse santa, ela já tirando a roupa Ela não me corta, sei que foi melhor a escolha Toco nossa playlist, eu vou até de manhã Tá ficando molhada, essa mina soma esse irmão Todos os meus reais, jogo dentro da van No final dessa história, pergunto a sua prima Jogando no fone, passo na TV Esse drink roxo eu boto pra beber E nesse beat eu faço acontecer E nesse hater eu boto pra fuder Tocando no fone, passo na TV Esse drink roxo eu boto pra beber E nesse beat eu faço acontecer E nesse hater eu boto pra fuder Tô fazendo esse cast, essa beat quer mais Tá mostrando meu drip, ele pinga demais Tô fazendo sua hit, você ouve demais Então sente esse flow, elevado demais Tô fazendo esse cast, essa beat quer mais Tá mostrando meu drip, ele pinga demais Tô fazendo sua hit, você ouve demais Então sente esse flow, elevado demais Não sente LV, ainda quero Balmain Pateque no pulso, no bolso as de 100 Tá tudo no meu corpo, eles olham também Com a minha família eu me sinto bem Da onde eu vim, eu me destaquei Sempre diferente, então eu cheguei No momento certo, chegou minha vez Eu tô fazendo o que você não fez Tô fazendo esse cast, essa beat quer mais Tô fazendo meu drip, ele pinga demais Tô fazendo sua hit, você ouve demais Então sente esse flow, elevado demais Não roubo o flow, sou original Sempre assim, mas sou tipo um deus A cada drop você passa mal Tô tá copiando, tentando ser eu Yeah, 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 yeah Astro Tchau, tchau.